Faz o lançamento na esquerda, beleza de bola, Rafael Sobis, cara, cara, bateu pro gol GOOOOOOOL É do Fluminense Rafael Sobis Eita, é um Deus no acuda, Deus nos acuda pra defesa do Fluminense E lá vem o Fred, boa bola na saída, Rafael Sobis tocou é gol GOOOOOOOL Rafael Sobis Faz E aqui o Fluminense vem, Carlinhos acertou um belo passe, Rafael Sobis livre, vai chutar, bateu, é gol GOOOOOOOL A outra virada tricolor Rafael Sobis de novo A raça ganha pro Fluminense Leandro Eusébio tem cruzamento na segunda trave GOOOOOOOL É do Fluminense Rafael Sobis de cabeça Rafael Sobis estava bem colocado e finalizou bem GOOOOOOOL GOOOOOOOL Era pro Lanzini Tava passando por todo mundo, aparece o Mariano pro jogo Rafael Sobis pro Rafael Moura Cortou o Sobis, bateu pro gol GOOOOOOOL 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 Do Fluminense Rafael Sobis No Matamora, limpa o lenço e o Rimen, puxou pra canhota, bateu, largou o goleiro, toque pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Fluminense Cruzamento, é pro Fred na grande área Arrumou pro Rafael Sobis GOOOOOOOL Do Fluminense É dele, é de Rafael Sobis 20 segundos do tempo, vibre o torcedor, tricolor do Morumbi O tricolor do Fluminense Atividade técnica E aí vem o Fluminense com o Marquinho Tentou o Fred, chegou no meio, Rafael Sobis Fred, tabelinha, olha o Sobis, é gol GOOOOOOOL O primeiro de Rafael Sobis com a camisa do Fluminense